Fica aqui comigo essa noite por favor, vai não amor, vai não amor Tô com uma saudade de sentir você roubando o cobertor, eu vou Se você quiser eu peço japa pra nós dois, ou faço um feijão com a roncha Não importa o que vai ter na mesa, seu amor é sobremesa Voltei pra gelar, não vim pra tomar, mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que cantor sertanejo Meu amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e me deixou tão dependente de você Meu amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco Se você quiser eu peço japa pra nós dois, ou faço um feijão com a roncha Não importa o que vai ter na mesa, seu amor é sobremesa Voltei pra gelar, não vim pra tomar, mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que cantor sertanejo Meu amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e me deixou tão dependente de você Meu amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e a cada dia aumenta mais o meu querer É o amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e me deixou tão dependente de você É o amor, que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do teu beijo que me viciou e a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco por você